Se você bater aqui nesse vídeo, você vai ver que eu tenho um canal dedicado a falar sobre os cânceres urológicos. Nesse vídeo especificamente, eu quero falar sobre um câncer que não é tão falado por aí e é fundamental que, principalmente, os adultos jovens saibam que ele existe. Os três cânceres mais comuns do homem são pele, próstata e intestino. Mas isso quando a gente considera a população adulta. O câncer de testículo é um dos cânceres mais comuns na fase do homem jovem, na adolescência ou no comecinho da vida adulta. E é por isso que eu estou curtindo tanto fazer um canal sobre isso, fazer esses vídeos para você. Talvez a internet seja um momento em que você tenha e consiga informações sobre o assunto. O homem adulto jovem, na fase da adolescência, passa por questões psicológicas e mudanças no corpo muito importantes. E aí entra uma questão chamada vergonha. A vergonha entra na vida do homem nessa fase e vai acompanhar ele durante muito tempo, principalmente quando a gente fala do sistema genital masculino. A mulher não, ela se acostuma a ir na ginecologista, então fazer o exame na vagina não é uma questão tão grande assim. Agora o homem não. Ele não mostra isso para ninguém. Então muitos homens às vezes sentem um nódulozinho, uma bolinha ali no testículo e ficam quietinhos. O problema é que o câncer de testículo é uma bolinha indolor. Não vai te incomodar. Vai crescer uma bolinha, você vai sentir ela ali e ela não vai te dizer nada além disso. O câncer de testículo não sangra, não dói, não dá febre. Então a primeira coisa que você pode e deve correr atrás de informação caso aconteça é se aparecer um nódulozinho no seu testículo. Diferente do câncer de próstata, que é extremamente comum, o câncer de testículo não tem essa indicação clara de se fazer um rastreio para ele. Como que a gente vai identificar um câncer de testículo, então, se não tem nenhum exame obrigatório a partir de determinada idade? Aí que entra o papel do autoexame do testículo. Sabe a mulher quando faz o autoexame da mama? Então o homem também pode fazer o autoexame do testículo. Eu vou usar uma prótese de testículo para te mostrar mais ou menos como você pode fazer isso. Isso aqui é uma prótese. Tem o mesmo tamanho e praticamente a mesma consistência de um testículo normal. Durante o banho, principalmente, é o melhor momento para você fazer. Você pode segurar o testículo com uma mão e com a outra gentilmente e passando o seu dedão, fazendo pequenas pressões. Se por algum acaso você sentir algum nódulo, alguma região mais dura, você deve sim procurar o urologista. Agora, calma. O autoexame do testículo não é para ser feito todas as vezes que você vai tomar banho. Não é um exame para se fazer todo dia. Muito pelo contrário. O testículo é um órgão muito sensível. Então o simples fato de você manipular pode deixar ele um pouco dolorido. E aí você acaba procurando o urologista por outro problema. Doutor, estou com dor no testículo. Câncer de testículo não é tão comum assim. Apesar de ser um dos mais comuns da fase adulta jovem do homem, ele não é um câncer muito comum. Mas existem sim alguns fatores de risco. Você já ouviu falar de criptorquidismo? Então, criptorquidismo é quando o testículo não vai para a nossa bolsa. A bolsa escrotal, aonde o testículo mora. Durante a nossa fase gestacional, ou seja, quando a gente está lá na barriga da mamãe, o nosso testículo é na nossa barriga. Ao longo do período de desenvolvimento, ele vai descendo para a bolsa. Só que algumas vezes isso não acontece. E o testículo pode ficar parado no meio do caminho. Isso se chama criptorquidismo. Você, adulto jovem, muitas vezes nem sabe que isso aconteceu. O seu pai ou sua mãe viram essa situação, levaram para o médico, fizeram a cirurgia, resolveram o problema, e hoje você tem 18, 19 anos e não faz a menor ideia que alguma vez na vida isso aconteceu com você. Mas essa é uma informação muito importante para o urologista. Se por algum acaso você sentiu um nódulo no seu testículo, pergunta para os seus pais. Mostra para eles. Pergunta se não teve algum procedimento cirúrgico quando você era criança. Essa informação levada para o urologista pode, sim, determinar outro nível de investigação. Outros fatores de risco para o câncer de testículo é a história do familiar. Se você tem algum familiar de primeiro grau com câncer, você, sim, pode ter um risco maior. Se você já teve câncer no testículo, você tem, sim, o principal fator de risco. E o seu outro testículo pode também ser acometido ao longo da vida. Aliás, isso é uma informação muito importante. O homem que trata um testículo por câncer, ele merece acompanhamento para o resto da vida. Se não, qual é o risco de você ter um câncer no outro testículo e ter que ficar sem nenhum dos dois? Bom, esses são os principais fatores de risco para o câncer de testículo. Mas você sabe que existem alguns exames que, inclusive, de vez em quando pipocam aí na mídia como algo fenomenal, fora do padrão a respeito do câncer de testículo? Volto e meio eu leio assim a manchete. Homem faz exame de gravidez e dá positivo. Sabe o que é isso? O câncer de testículo, ele produz um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, que é o HCG, que é o exame dosado na mulher grávida. Então é comum, às vezes, o paciente com câncer de testículo ter esse hormônio aumentado no corpo. E aí, quando dosado, lá vem a manchete. O homem está grávido. Bom, isso é só para você ver como pode aparecer um monte de baboseira aí pela internet e na mídia. Então, se por algum acaso você estiver sentindo algum nódulozinho, mesmo que indolor no seu testículo, nada além de uma bolinha, vem numa consulta comigo e vamos investigar isso daí. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto